Capítulo 38 Braços gentis me levantaram do chão de terra, que eram. Seu rosto estava embaçado e eu ouvia um zumbido nos ouvidos. Tudo que havia ao meu redor desapareceu até que não restasse mais nada e eu não sentisse mais nenhuma dor. Fiquei ali até ouvi-lo chamar por mim. Rocky. Abre os olhos, Poppy. Vamos lá, pediu ele. E eu senti os seus dedos arrancando a daga da minha mão. Ela bateu no chão ao meu lado. Rocky fechou a mão em concha sobre o meu queixo. Preciso que você abra os olhos. Por favor. Por favor. Eu nunca tinha ouvido ele dizer a palavra por favor daquele jeito. A batida lenta do meu coração acelerou quando a consciência voltou, trazendo consigo uma dor ardente e arrebatadora. Forcei e me abriu os olhos. Aí está você. Um sorriso apareceu, mas parecia errado e forçado. Não havia covinhas profundas nem calor ou brilho risonho nos seus olhos dourados. Por falta de força de vontade ou estupidez, fiz o que não tinha feito desde que descobri a verdade a respeito de Rocky. Agucei os meus sentidos enfraquecidos e senti o zumbido de angústia emanando dele. Ela estava mais profunda do que antes, não se parecendo mais com lascas de gelo contra a minha pele, mas com adagas. Com garras. Respirei fundo e senti um gosto metálico. Isso dói. Eu sei. Interpretando mal o que eu disse, ele me encarou. Vou dar um jeito nisso. Vou fazer a dor desaparecer. Vou fazer tudo e ir embora. Você não vai ficar com mais nenhuma cicatriz. A confusão tomou conta de mim. Eu não sabia como ele poderia fazer qualquer uma dessas coisas. Havia feridas demais. Eu tinha perdido muito sangue. Podia sentir o frio subindo pelas minhas pernas. Eu estava morrendo. Não, não está. Contestou ele. E eu me dei conta de que tinha dito a última parte em voz alta. Você não pode morrer. Eu não vou permitir isso. Foi então que ele levou o braço até a boca e vi aqueles dentes afiados que já tinha sentido antes, observando incrédula enquanto ele mordia o próprio pulso, rasgando a pele. Dei um grito, tentando erguer a mão para cobrir a ferida. Ele me sequestrou. Ele matou para chegar até mim. Me traiu e era meu inimigo. Por causa disso, eu fiquei indefesa outra vez. Eu estava morrendo. Não devia me importar se ele estava sangrando ou não. Mas eu me importava, porque eu era uma tola. Eu vou morrer como um imbecil, murmurei. Ele franziu as sobrancelhas. Você não vai morrer, repetiu ele, com os vincos da boca retesados. E eu estou bem. Só preciso que você beba. Beba? Olhei para o pulso dele. Ele não quis dizer... Castil, você... Interrompeu a voz de Kiera. Castil. Eu sei muito bem o que estou fazendo e não quero ouvir a sua opinião ou seu conselho. O sangue vermelho vivo escorria pelo braço dele. E também não a pedi. Kiera não respondeu nada enquanto eu observava. Fascinada e horrorizada. Rock abaixou o pulso rasgado na minha direção. Na direção da minha boca. Não. Eu me afastei. Sem conseguir ir muito longe com o braço dele ao redor das minhas costas, com uma tira de aço. Não. Você tem que fazer isso. Vai morrer se não beber. Prefiro morrer a me transformar em um monstro. Jurei. Um monstro? Ele riu. Mas era um som áspero. Poppy. Eu já lhe contei a verdade a respeito dos varazes. Isso só vai fazer você melhorar. Eu não acreditava nele. Não podia. Porque se acreditasse, isso significava... Isso significava que tudo que ele tinha me dito era verdade. E que os acendidos eram maus. E Ian seria... Você vai fazer isso. Repetiu ele. Vai beber. E continuar viva. Faça essa escolha, princesa. Não me força a fazê-la por você. Eu me virei, respirando com força. Senti um aroma estranho. O cheiro? Não tinha cheiro de sangue nem dos varazes. Ele me fazia lembrar de frutas cítricas na neve. Frescas e ácidas. Como um... Como um sangue poderia ter um cheiro desses? Penelope. Disse Hawke. E havia algo diferente na sua voz. Mais suave e grave. Como se transmitisse um eco. Olhe para mim. Quase como se não tivesse controle sobre meu corpo. Eu olhei. Os olhos de Hawke. O tom de mel se agitou. Rodopeando com manchas douradas e cintilantes. Entreabri os lábios. Eu não conseguia parar de olhar para ele. O que... O que será que ele estava fazendo? Beba. Beba. Sussurrou ou gritou ele. Eu não sabia muito bem. Mas a sua voz estava em toda parte. Ao meu redor. E dentro de mim. E seus olhos... Eu não conseguia parar de olhar para eles. Suas pupilas pareciam dilatadas. Beba de mim. Uma gota de sangue caiu do braço dele para os meus lábios. Escoou entre eles. Ácido e, ao mesmo tempo, doce na minha língua. Minha boca formigou. Ele pressionou o pulso contra os meus lábios. E o seu sangue escorreu para dentro da minha boca. Fluindo pela minha garganta. Denso e quente. Em uma parte distante do cérebro. Pensei que não deveria permitir aquilo. Que era errado. Que eu iria me transformar em um monstro. Mas o gosto... Era diferente de tudo que eu já tinha provado antes. Um despertar completo. Engoliu sangue. Sugando cada vez mais. Isso. A voz de Hawke estava mais grave e profunda. Beba. E assim o fiz. Bebi enquanto o olhar dele permanecia fixo em mim. Parecendo não perder nada. Bebi. E a minha pele começou a zumbir. Bebi. Apertando o seu braço ensanguentado. E segurando onde encontrou mim. Antes de me dar conta do que estava fazendo. O sabor do sangue dele. Era puro pecado. Decadente. E exuberante. A cada gole. As dores diminuíam. E o ritmo do meu coração desacelerava. Se tornando regular. Bebi até meus olhos se fecharem. Até ficar cercada por um caleidoscópio. De azuis vívidos e brilhantes. Uma cor que me fazia lembrar o mar de Sproul. Aquele azul continha uma limpidez tão surpreendente. Que parecia uma extensão de água intocada pelo homem. Mas não era o oceano. Havia uma rocha fria e dura sobre os meus pés. E as sombras recaíam sobre a minha pele. Uma risada suave me fez tirar os olhos do poço d'água para o homem de cabelos escuros. Chega. Eu rompi o hockey. É o bastante. Não podia ser o bastante. Ainda não. Agarrado ao pulso dele, bebi avidamente. Eu me alimentei como se estivesse morrendo de fome. E era assim que eu me sentia. Como se sentisse falta daquela nutrição a minha vida inteira. Poppy. Gemeu ele. Se desencilhando de mim e puxando o pulso devastado. Comecei a ir atrás dele, pois queria mais. Mas senti os músculos flácidos e os ossos líquidos. Afundei em seu abraço e me senti como se estivesse flutuando. Um pouco perdida no modo como a minha pele continuava a zumbir. E o calor se derramava dentro do meu peito. Não fazia a menor ideia de quanto tempo havia se passado. Pode ter sido alguns minutos ou algumas horas antes que Hawke chamasse o meu nome. Abri os olhos devagar e me deparei com ele olhando para mim. Suas feições estavam um pouco embaçadas. Turvas. Ele estava recostado na parede, com a cabeça apoiada. E parecia completamente relaxado naquele momento. Como se fosse ele quem tivesse experimentado a magia e não eu. Como você está se sentindo? Perguntou ele. Eu não sabia como responder aquela pergunta. Será que o meu corpo estava queimando como se estivesse pegando fogo? Estava doendo e latejando? Não. Eu não estou com frio. O meu peito não está frio. Não deveria estar. Ele não entendeu. Eu me sinto... Diferente. Um ligeiro sorriso surgiu no rosto dele. Que bom. Sinto que o meu corpo não está conectado a mim. Isso vai sumir dentro de alguns minutos. Só relaxe e aproveite. Não sinto mais dor. Tentei acalmar os pensamentos. Mas a minha mente estava mil. Não entendo. É o meu sangue. Ele ergueu a mão e afastou as mechas de cabelo da minha bochecha. O toque provocou um arrepio de consciência pelo meu corpo. E eu gostei da sensação. Gostava do jeito que ele me fazia sentir. Sempre gostei. Mas não deveria gostar mais. O sangue de um Atlante tem propriedades curativas. Eu contei isso para você. Isso... Isso é inacreditável. Sussurrei. É mesmo? Ele estendeu a mão e pegou meu braço. Você não foi ferida aqui? Meu olhar seguiu o dele até a parte interna do meu antebraço. Havia sangue seco e sujeira sobre a superfície. Mas a pele agora estava lisa, onde as garras tinham rasgado o tecido. E aqui? Perguntou ele. Movendo a mão de modo que o polegar girasse em volta do meu braço. Logo abaixo do ombro. Você não foi arranhada aqui? Olhei para a cicatriz pálida do antigo ataque dos vorazes. Na parte de dentro do meu cotovelo. Fossei meu olhar para o ponto onde o polegar dele continuava deslizando, em pequenos círculos. Não havia nenhuma marca recente. Nenhuma ferida aberta. Fiquei olhando maravilhada. Não... Não há nenhuma cicatriz nova. Você não terá outras cicatrizes. Disse ele. Foi o que prometi. Prometeu sim. O seu sangue... É incrível. E era mesmo. Minha mente contemplou tudo o que poderia ser realizado com aquele sangue. As feridas que poderiam ser curadas. E as vidas que poderiam ser salvas. A maioria das pessoas seria contra beber sangue, mas... Espere aí. Olhei de volta para ele. Você me fez beber o seu sangue. Fiz sim. Como? É uma daquelas coisas que ocorrem durante a maturidade. Nem todos nós somos capazes de... Compelir os outros. Você já fez isso antes? Comigo? Você gostaria de poder justificar as suas ações prévias com isso. Mas eu não fiz nada, Poppy. Nunca precisei nem quis. Mas fez agora. Agora sim. Você não parece nem um pouco envergonhado. Não estou. Respondeu ele. E um veslumbre daquele sorriso provocante apareceu. Eu disse que não deixaria que você morresse. E você teria morrido, princesa. Você estava morrendo. Eu salvei a sua vida. Algumas pessoas diriam que o agradecimento seria a resposta apropriada. Eu não pedi que você fizesse isso. Mas você está agradecida, não está? Fechei a boca porque, de fato, estava. Só você discutiria comigo sobre isso. Eu não queria morrer. Mas também não queria me tornar um voraz. Eu não vou me tornar... Não. Suspirou ele. Colocando meu braço de volta sobre o estômago. Eu lhe contei a verdade, Pop. Os atlantes não criaram os vorazes. Foram os acendidos. Meu coração parou de bater quando olhei para as vigas de madeira expostas no teto. Nós não estávamos na cela. Virei a cabeça e vi uma cama rústica com cobertores grossos e uma pequena mesa ao lado. Estamos em um quarto de dormir. Precisávamos de privacidade. Lembrei-me de ouvir a voz de Kieran, mas o quarto estava vazio agora. Kieran não queria que você me salvasse. Porque é proibido. Levei alguns instantes para me lembrar do que ele tinha me dito antes e senti um nó no estômago. Vou me transformar em uma vampira? Ele riu. Qual a graça? Nada. Ele repuxou o outro canto dos lábios. Sei que você não quer acreditar na verdade, mas lá no fundo já acredita. Por isso fez essa pergunta. Ele tinha razão, mas eu não estava em condições de discutir isso. Não naquele momento. Para se transformar, você precisaria de muito mais sangue do que isso. Ele voltou a encostar a cabeça contra a parede. E também exigiria que eu fosse um participante mais ativo. Os músculos na parte inferior do meu corpo se retezaram, provando que não estavam verdadeiramente flácidos. Como um? Como você poderia ser um participante mais ativo? O sorriso de Hawke virou fumaça e se tornou tão pecaminoso quanto seu sangue. Você prefere que eu mostre em vez de contar? Minha pele enrubeceu. Não. Mentirosa. Sussurrou ele, fechando os olhos. O calor na minha pele começou a se espalhar, como se fosse uma faísca. E eu me remexi, me sentindo menos flutuante, mais pesada. Tentei ignorar aquilo. Neil e Delano estão bem? Eles vão ficar bem e aposto que ficarão felizes em saber que você perguntou por eles. Eu duvidava disso. Mas algo estava acontecendo. Mudando. Meu corpo parecia que não pertencia mais a mim. Não com aquele calor entrando nos meus músculos, corando a minha pele e se acumulando no meu âmago. Imaginei que fosse ele. O sangue de Hawke percorrendo lentamente todas as partes do meu corpo. Ele estava dentro de mim. Eu me senti fora de controle. Assim como naquela noite na floresta sangrenta e quando estávamos no quarto no andar de cima da taverna. Meu peito doeu de repente e ficou pesado. Mas não por dor, falta de ar ou frio. Não. Era como quando Hawke me tocou. Quando ele me despiu e me beijou. Me beijou em todos os lugares. Eu me sentia solta. Minhas entranhas formigavam e a minha pele zumbia. Uma luxúria afiada como a navalha pulsava através de mim. Um desejo sombrio que chegava a arder. As narinas de Hawke dilataram-se quando ele puxou o ar. E então seu peito parou de se mover. Suas feições ainda estavam turvas. Mas quanto mais eu encarava, mais quente me sentia. Poppy! exclamou ele. O quê? Minha voz parecia cheia de mel. Pare de pensar no que você está pensando. Como você sabe o que eu estou pensando? Ele baixou o queixo e o seu olhar era como uma carícia. Eu sei. Tremendo, eu remexi os quadris e Hawke apertou o braço ao meu redor. Você não sabe. Ele não respondeu e fiquei imaginando se ele podia sentir o fogo líquido nas minhas veias e o calor úmido no meu âmago. Mordi os lábios e senti o gosto de sangue dele e gemi, fechando os olhos. Hawke, ele emitiu um som e pode ter dito alguma coisa, mas não consegui decifrar o que era. Alonguei o corpo, respirando de modo rápido e superficial. A camisa e as calças grossas pinicavam a minha pele e os meus mamilos ficaram sensíveis e entumecidos. Hawke, a fé. Não, disse ele, se retezando. Não me chame assim. Por que não? Apenas não faça isso. Havia muitas coisas que eu não deveria fazer ou dizer, mas estava absolutamente concentrado no modo como o meu corpo, inteiro, ardia e pulsava de desejo. Deslizei a mão pelo abdômen, por cima da camisa, arruinada pelas garras, até meu seio. Guiada apenas pelo meu instinto e pelo meu desejo, fechei os dedos sobre a carne trêmula, moldando-a na palma da mão. Um arrepio latejante percorreu o meu corpo. Poppy, rangiu Hawke, o que você está fazendo? Não sei, tussurrei, arqueando as costas enquanto me acariciava através da camisa fina e gasta. Estou em chamas. É só o sangue, disse com uma voz densa e o instinto me disse que Hawke estava me observando e isso me deixou ainda mais excitada. Vai passar, mas você deveria... Você tem que parar com isso. Não parei, não consegui. Girei o polegar sobre o mamilo rígido como uma pedra e ofeguei. Aquilo me lembrava o que Hawke tinha feito, mas ele usara mais do que somente as mãos. Eu queria que ele fizesse aquilo novamente. Uma dor intensa e pulsante no meio das minhas pernas retorceu as minhas entranhas. Remexi os quadris, apertando as coxas, mas não adiantou. A pressão só piorou tudo. Hawke, pop pelo amor dos deuses. Com o coração palpitante, abri os olhos e vi que estava certo. O olhar dele estava fixo em mim, na minha outra mão. Aquela que tinha uma mente própria e descia pelo meu estômago. Me beija. Vincos rígidos se formaram ao redor da boca de Hawke. Você não quer isso. Quero sim. Meus dedos chegaram até a cintura, onde as calças estavam abertas. Eu preciso disso. Você só acha que precisa agora. O rosto dele ficou mais distinto e não havia como confundir a maneira como as suas feições tinham se aguçado. É o sangue. Eu não me importo. rocei a pele nua abaixo do umbigo, com as pontas dos dedos. Me toca. Por favor. Hawke emitiu um som baixo no fundo da garganta. Você acha que me odeia agora? Se eu fizer o que está pedindo, você vai querer me matar. Ele fez uma pausa e repuxou os lábios. Bom, vai querer me matar mais do que já quer. Você não tem controle sobre si mesma no momento. O que ele estava dizendo fazia sentido, mas também não fazia. Não. Não? Ele arqueou as sobrancelhas, mas não tirou os olhos da minha mão. Eu não odeio você, disse a ele, e senti um aperto de dor no coração que me dizia que era verdade. Eu deveria ficar chateada com isso. Ele emitiu aquele som outra vez e, quando fechou a mão sobre meu pulso, eu quase chorei de alegria. Hawke ia me tocar, só que ele não fez nada além de prender a minha mão ali. Hawke, eu planejei afastar você de tudo que conhecia e consegui fazer isso. Mas esse não é o pior dos meus crimes. Eu matei pessoas, Poppy. Há tanto sangue nas minhas mãos que elas nunca mais ficaram limpas. Vou destronar a rainha que cuidou de você e muitas pessoas vão morrer no processo. Eu não sou um bom homem. Ele a engoliu em seco. Mas estou tentando ser agora. Uma vibração nervosa encheu meu estômago. As palavras dele deveriam me deixar furiosa, mas eu... Eu queria, e pensar era... Bom, era tudo o que eu fazia. Não queria mais fazer isso. Eu não quero que você seja bom. Mesmo sem perceber, eu levantei a outra mão e segurei a frente da camisa dele. Eu quero você. Hawke sacudiu a cabeça, mas quando puxei a mão que ele segurava, ele se inclinou sobre mim. Segurei a sua camisa com força quando ele parou com a boca a poucos centímetros da minha. Daqui a alguns minutos, quando essa tempestade passar, você vai voltar a detestar a minha existência e por um bom motivo. Você vai odiar ter implorado para que eu a beijasse e fizesse ainda mais do que isso. Mesmo sem o meu sangue dentro de você, eu sei que você nunca deixou de me querer. Mas quando eu estiver dentro de você novamente, e vou estar, você não vai poder culpar a influência do sangue ou qualquer outra coisa. Olhei para Hawke com um pouco da névoa da luxúria saindo da mente quando ele pegou a minha mão e a levou até a boca. Ele deu um beijo no meio da minha palma, me deixando surpresa. Foi um ato tão... terno, do tipo que eu imaginava que os amantes fizessem o tempo todo. Puxei a mão e ele a soltou. Pousei-a sobre o peito. O formigamento estava sumindo da minha pele, mas a dor do desejo não satisfeita continuava ali. Bem menos devastadora do que minutos antes. Mas a parte de mim que parecia estar começando a despertar sabia que ele tinha dito a verdade. O que eu sentia por ele não tinha nada a ver com o sangue. O que eu sentia era... era confuso e intenso. Eu o odiava e... não o odiava ao mesmo tempo. Eu me importava com ele, por mais idiota que fosse. E eu o desejava. O seu beijo, o seu toque, mas também queria machucá-lo. Nós não éramos amantes. Éramos inimigos e nunca poderíamos ser outra coisa. Eu estava cercada por pessoas que me odiavam. Eu não deveria ter saído, disse ele. Já deveria saber que algo assim poderia acontecer, mas subestimei o desejo deles por vingança. Eles... eles me queriam morta, disse. Eles vão pagar pelo que fizeram. Mudei de posição, me sentindo menos, flutuante e mais sólida. Movi o meu braço ao longo da perna, ainda surpresa por não sentir dor. O que você vai fazer? Matá-los? Sim, respondeu ele. E eu arregalei os olhos. E vou matar qualquer um que pensar em seguir o mesmo caminho. Encarei Hawke, sem duvidar nem por um segundo do que ele dizia. Hawke não podia interrogar cada um dos seus seguidores ou toda a sua espécie. Eu não estava segura ali. E eu? O que vai fazer comigo? Ele desviou o olhar do meu e flexionou o músculo do maxilar. Eu já disse. Vou usá-la para negociar com a rainha para libertar o príncipe Malik. Juro que nada de mal acontecerá com você novamente. Comecei a falar. Mas então me lembrei do nome pelo qual Kieran o tinha chamado. Meu corpo inteiro pareceu se contrair quando olhei para aqueles lindos olhos. Castil? Ele congelou contra mim. Kieran. Kieran disse o nome Castil. Estudei as suas feições deslumbrantes quando as palavras de Lauren me vieram à mente. Ela afirmou ter ouvido dizerem que o Senhor das Trevas era bonito e que conseguiu entrar na mansão um brasão de ouro com a ajuda da sua aparência permitindo que ele seduzisse Lady Everton. E as próprias palavras de Hawke me vieram à mente. As que ele disse para mim no Pérola Vermelha. Minha aparência levou muitas pessoas a fazerem escolhas questionáveis na vida. Meu coração parecia ter parado de bater mas agora acelerava dentro do peito. As coisas começaram a se encaixar. Coisas irrelevantes como pequenos comentários que ele fez aqui e ali e coisas mais importantes como o jeito como ele me silenciou quando chamei pelo nome na noite em que na noite em que fizemos amor. O modo como todos seguiam as ordens dele e como Jericho obedeceu no celeiro parecendo não querer desafiá-lo mesmo que isso não o tenha impedido. A maneira como que eram e os outros pronunciavam o nome dele como se fosse uma piada porque Hawke não era o nome dele e nós não fizemos amor ele me fodeu. Ah meus deuses com o estômago revirado levei a mão até a boca. Você é ele. Ele não disse nada. Achei que poderia vomitar quando levei a mão ao peito para rasgar a camisa já rasgada. Foi isso que aconteceu com seu irmão por isso que você sente tanta tristeza por ele. Ele é o príncipe que você espera trocar por mim. Seu nome não é Hawke Flynn. Você é ele. Você é o senhor das trevas. Prefiro o nome Castiel ou Cas replicou ele com um tom de voz dura e distante. Se você não quiser me chamar assim pode me chamar de príncipe Castiel Danir o segundo filho do rei Valen Danir o irmão do príncipe Melik Danir. Mas não me chame de senhor das trevas. Esse não é o meu nome. O terror tomou conta de mim. Como eu podia descobrir isso só agora? Os sinais estavam todos lá. Eu tinha sido tão burra não apenas uma vez. Não fiquei nem um pouco mais sábia depois que descobri que ele era um atlante. Eu não tinha visto que estava bem na minha frente. Que tudo realmente tinha sido uma mentira. Reage sem pensar batendo com um punho no peito dele. Eu o golpeei. Minha mão ardeu com a força do tapa que dei em seu rosto e ele deixou que eu fizesse isso. Ele aguentou quando empurrei os seus ombros. Gritei com ele conforme as lágrimas embaçavam os meus olhos. Bati de novo e de novo. Pare com isso. Ele me pegou pelos ombros me puxando contra si e me envolvendo nos braços. prendendo os meus braços ao lado do corpo. Pare com isso, Poppy. Me solte! Exigi com a garganta queimando. Meu coração ficou apertado com o tipo de angústia que eu estava acostumada a sentir vindo das outras pessoas. Quase agucei os sentidos para ver se aquilo havia irradiado dele ou irrompido de dentro de mim mas me detive. Eu vou usar você. A dor. A dor era minha. Ele não me salvou porque se importava comigo. não prometeu que nada de mal aconteceria comigo novamente porque se importava comigo. Como é que eu continuava me esquecendo disso? Hawke. Hawke. Aquele nem mesmo era o seu nome. Era Castil. E ele tinha um plano. Todas as nossas conversas, todas as vezes que ele me beijou, me tocou e me disse que eu era corajosa e forte, que o intrigava e que não parecia com ninguém que ele já tivesse conhecido. Ele fez aquelas coisas não apenas sob disfarce, mas também sob o nome falso para ganhar a minha confiança. Para fazer com que eu baixasse a guarda e deixasse a mazadônia com ele de bom grado e caísse direto em um covil de cobras que queriam me usar por eu ser a donzela, a escolhida, a favorita da rainha, ou me matar pelo mesmo motivo. Fechei os olhos com força. Ele era pior do que Jericho e os outros que queriam me matar. Pelo menos não havia fingimento com eles. Tudo a respeito de Hall, tudo a respeito de Castil, desde o seu nome até a primeira noite no Pérola Vermelha. Tinha sido uma mentira elaborada para angariar a minha confiança. Ele teve êxito, mas a que custo? Ryland estava morto. Philips, Eric e todos os guardas e caçadores estavam mortos agora. Victor estava morto. Os meus pais estavam mortos. Ele tirou de mim todo mundo com quem eu me portava, fosse pela própria mão ou por meio de ordens, pela separação ou pela morte. Tudo para que pudesse se reunir com o irmão, outro príncipe. Algo que até mesmo eu poderia entender. Poderia ter compaixão, mas ele também roubou o meu coração. E fez com que eu me apaixonasse pelo Senhor das Trevas. Esse era quem ele era. Mesmo que tudo mais que ele dissesse parecesse ser verdade. Mesmo que a história que eu tivesse aprendido fosse mentira. Mesmo que os acendidos fossem vampiros responsáveis pela criação dos vorazes. Pelo que aconteceu com os meus pais e comigo. Mesmo que meu irmão fosse um deles agora. Poppy. Com os olhos ardendo, eu rolei para o lado. Precisava de espaço. Tinha que sair dali, de perto dele. Eu não estava a salvo de ninguém ali, e muito menos dele. Pois quanto mais ele me mantivesse ali com ele, mais difícil seria para eu me lembrar da verdade. Eu iria queia acreditar desesperadamente que era especial para ele apenas porque queria ser especial para alguém. Qualquer pessoa. Ser mais do que uma peça em um tabuleiro. Quanto mais tempo eu passasse com ele, maior a probabilidade de esquecer todo o sangue que havia em suas mãos. E que ele já tinha partido meu coração duas vezes porque isso estava acontecendo novamente. Mesmo após a primeira traição, eu ainda me importava com ele. Muito embora quisesse odiá-lo. Eu precisava odiá-lo, mas não conseguia. Sabia disso porque sentia que estava morrendo de outra morte. Como eu pude ser tão burra? Não podia deixar que ele fizesse isso mais uma vez. Não podia me esquecer disso. O pânico me invadiu, me forçando abriu os olhos. Examinei o quarto com o olhar desvairado. Me solte. Poppy repetiu ele, colocando os dedos no meu pescoço. Fiquei tensa antes de perceber que ele estava verificando os meus batimentos. Seu coração está acelerado demais. Eu não me importava. Não me importava se meu coração explodisse dentro do peito. Me solte! Gritei. Ele afrouxou a mão o suficiente para que eu me afastasse e me sentasse. Seu braço continuava em minha cintura. Coloquei a mão no chão para pegar impulso, mas a minha palma roçou na adaga. A adaga com que o Sr. Tules havia me apunhalado era feita com pedra de sangue. Com o coração na boca, olhei para a lâmina. A angústia aumentou, fechando a minha garganta. Não conseguia respirar, sabendo que eu... eu amava o homem responsável por tantas mortes. Que me deixou alir com aquelas pessoas, os seus seguidores, que queriam me ver morta. Que mentiu para mim a respeito de tudo, incluindo quem ele realmente era. Meu coração se abriu, derramando uma lama gélida em meu peito. Eu sempre sentiria frio, daquele momento até o fim. Top. Eu me contorci nos braços dele, me movendo por instinto. Não senti o cabo frio na mão, mas senti a lâmina afundando em seu peito. Senti o sangue quente dele espirrando contra o meu punho quando o cabo da adaga alcançou a pele. Lentamente, ergui o olhar para ele. Seus olhos cor de âmbar se arregalaram de surpresa quando ele sustentou o meu olhar por um instante antes de olhar para baixo, para onde a adaga se projetava do seu peito, do seu coração.